Bora para as informações então, dito tudo isso, vamos começar porque a gente quer saber como acompanhar os jogos, a gente quer saber de informação de futebol e tem Vitória e Juventude, nosso primeiro jogo aqui no programa. Sábado, 4 da tarde, no Barradão, Alain. Já vamos começar com um jogo que pode derrubar a gente nos palpites, hein? Mas é um jogaço, né? Parte debaixo da tabela, Vitória precisando demais sair da zona de rebaixamento, pelo menos ter um respiro na luta contra o risco de Série B. Enfrenta o Juventude em Casa, jogo que vai ser transmitido pelo Premier com exclusividade neste sábado, às 4 da tarde, hora de Brasília. Premier, você sabe, dá para assinar pelas principais operadoras de televisão por assinatura no Brasil e também pela internet, cada vez mais, também acessível dentro do Globoplay e do Amazon Prime Video, são duas opções para você assinar o serviço do Premier e ter acesso a esse Vitória e Juventude. Estava até vendo na tabela aqui, antes da gente começar, o Vitória está dois pontos atrás do Fluminense, né? O Fluminense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas o Fluminense tem jogo a menos. Então, é relevante demais, é vital ao Vitória que faça jus ao nome e consiga uma vitória em casa. Já o Juventude, né? Marinho ajudou o Vitória na semana passada ganhando do Fluminense, né? Porque senão teria sido pior a situação da equipe baiana agora. E o Juventude vinha pressionado pela queda do desempenho. O que a gente pode esperar em campo dessa equipe agora? Do Vitória, do Juventude, desse momento que os times estão vivendo? Porque, olha, como eu falei, é jogo com altíssimo potencial de derrubar a gente do cavalo nos palpites aqui, hein? Não tenha dúvida nenhuma. Não que nós nos equilibremos muito acima dos cavalos, né? Porque nós, para cairmos dos cavalos, estamos aí. Mas bora para falar de Vitória, principalmente no começo, que é o time da casa, né? O P.K. e o Caio Vinícius, além do William Lepo, estão fora no departamento médico. O Lucas Arcanjo e o Alejandro estão suspensos. São baixas da equipe do Vitória, que venceu na última rodada do Atlético Goianiense fora de casa. Já o Juventude, que vive aquela interrogação sobre qual é o seu campeonato, será que pode almejar alguma coisa maior? Ou se luta contra o rebaixamento? Qual será o campeonato mesmo do Juventude? Porque antes, no início da Série A, estava claro que era não cair. Mas o Juventude acabou crescendo e criando novas expectativas. O Kaique e o Daniel Peixoto fizeram cirurgias e só voltam em 2025. O Rodrigo San e o Tagliari, que são jogadores que recentemente estavam atuando no Juventude, estão entregues ao departamento médico naquela lista de baixas do Alviverde de Caxias do Sul. Por isso, nós temos um jogo cheio de ausências, juventude e vitória sofrendo sem seus jogadores, que daqui a pouco poderiam ajudar as equipes dentro de campo. Deixe seu like, não esquece, se inscreve no canal do AllSport no YouTube, ativa o sininho de notificações, mande o seu palpite, pode ser no chat da live. Se está vendo gravado, manda nos comentários do vídeo também. Esse conteúdo fica sempre à disposição no canal do AllSport. Alain Simão, vitória e juventude, qual o teu palpite? Eu vou colocar a vitória do time da casa, do Vitória. Acho que é o momento de embalar, depois de conseguir superar o Atlético Goianiense, que a gente nem tinha apostado, a gente tinha apostado numa vitória da equipe goiana em casa. Já provou o Atlético Goianiense que vai acabar caindo mesmo. E o Vitória tem que usar esse momentum, vamos dizer assim, para tentar o máximo possível sair dessa zona do rebaixamento. Para o Juventude, claro, é o que você falou, precisa definir qual é o campeonato dele, se é o campeonato de disputar uma vaga em competição continental. Acho bem legal se tivermos no ano que vem Copa Sul-Americana, por exemplo, em Caxias do Sul, ou se é o de lutar contra o rebaixamento. Mas esse jogo não vai definir exatamente isso não para o Juventude. Acho que dá uma vitória do Vitória e o Juventude depois se recupera assim. E você? Na minha opinião, é empate. Acho que o Juventude consegue segurar o Vitória, o Juventude costuma até se sentir mais confortável quando é atacado. Então acho que o Vitória vai para cima, o Juventude vai fazer aquela retranquinha bem bonita e o jogo vai acabar num empate feio de doer. Mas essa é a minha opinião, empate para Vitória e Juventude.